Em vigor desde janeiro de 2016, as novas regras de recolhimento do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, deixaram os varejistas de cabelo em pé, já que, para cumprir essa regulamentação, os lojistas precisariam rever processos internos e elevar os custos da operação. Só para ter uma ideia, o SEBRAE estimou, na época, que a mudança teria gerado o fechamento de uma empresa por minuto. Se em 2016, 60% do imposto ia para o estado de destino e 40% ficava retido no estado de origem do produto, agora a situação se inverteu. 60% do imposto vai ser para o estado de destino e 40% para o estado de origem. E não para por aí não. Em 2018, a regra prevê que 80% do ICMS seja recolhido no estado de destino e 20% no estado de origem. E a partir de 2019, 100% do ICMS deve ser recolhido ao estado de destino. A boa notícia é que essa regra não vale para micros e pequenas empresas, já que foram isentadas pelo Supremo Tribunal Federal através de uma liminar. Já as outras empresas estão aguardando pelo julgamento do STF.